A primeira que havia cometido o crime de aglomeração de drogas no que é... Correto. Só que esse crime já descreveu... Minha história de ação. Eu fui levada a fazer isso para poder salvar a vida de uma filha. O que é isso? É que eu estou dizendo que aconteceu uma coisa estranha e eu achei que seria importante de contar. Pode falar, mãe. Está tudo bem com você. Não, primeiro que está tudo ótimo, mas é que eu estou aqui na casa do Sandro e eu não acabei de virar você aqui na sala. Com a mala. Mas eu disse pra onde é? Não, eu disse pra onde é que ele ia levar um sapateiro pra consertar. Estranho isso. Estava-se percebendo mais alguma coisa? Não, eu percebi que eu não vou pegar. Amanhã, é. Se eu já ouviu sempre, a visão da vida, eu não posso estar com você. Eu não posso estar com você. Eu não posso estar com você. O meu tio da polícia e para todos os colegas da polícia, simulado assim como todos os outros. A irmã do Marcelo. Isso aí se meteu uma funda espetaculada no trabalho e despesa da polícia. Diz que só se retornou esse crime porque a Sandra Leandro convenceu. Mas o que é que o senhor acha? Idiota. Que ia se dar bem e se todos se dessem bem. Mas aí se ferrou, já que todos se ferrados. Exato, né? Rapaz... ministre da Polícia da Polícia O que é isso? Que é isso? O que é isso? O que? Que é isso? Não deixa eu falar com você. Se abrir, a sala tem que ser chamada para a senhora da sala. Que ideia é? Aventa da polícia. E eu fiz um ato de volta.